Salut, sou Maria Rita do blog Quero Falar Francês, eu estou aqui hoje para dar uma aula para vocês, uma curiosidade, falar sobre os provérbios franceses. Bom, eu acho que sempre tudo que você aprende sobre uma língua acrescenta na sua cultura, acrescenta no seu conhecimento. Então, hoje eu separei alguns provérbios em francês para vocês verem que tem o equivalente em português. Então, eu separei dez provérbios para vocês em francês, para a gente ver o equivalente em português. Então, o primeiro seria, plutôt tard que jamais, plutôt tard que jamais. E esse vocês acham que dá para entender, antes tarde do que nunca. O segundo seria, e ni rondelle ne fait pas le printemps, e ni rondelle ne fait pas le printemps. Então, seria, o mandorinha só não faz verão. O terceiro seria, tel père, tel fils, tel mère, tel fille. Então, tel père, tel fils, tel mère, tel fille. Então, seria o nosso tal pai, tal filho. O quarto seria, il faut laver son l'ange sale en famille. Il faut laver son l'ange sale en famille. Seria o nosso, roupa suja se lava em casa. O quinto é, que langue a, a Rome va. Que langue a, a Rome va. Que seria o nosso, quem tem boca vai a Roma. O sexto seria, les apparences sont trompeuses. Les apparences sont trompeuses. É, o nosso, as aparências enganam. O sétimo seria, qui ne risque rien, n'a rien. Qui ne risque rien, n'a rien. Seria o nosso equivalente, quem não arrisca, não petisca. O outro seria, chacun pour soi et Dieu pour nous tous. Chacun pour soi et Dieu pour nous tous. Então, seria o nosso, cada um para si e Deus para todos. Então, o nome seria, après la pluie, le beau temps. Après la pluie, le beau temps. Então, seria o nosso, depois da tempestade, vem a bonança. E para terminar, um que é um pouquinho diferente do nosso, mas ele tem o mesmo significado. Que é, les cordoniers sont toujours les plus mal chaussées. Les cordoniers sont toujours les plus mal chaussées. Ao pé da letra seria, os sapateiros são sempre os mais mal calçados. Que é o nosso, casa de ferreiro, espeto de pau. Então, aqui fica para vocês, dez provérbios franceses. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês conhecerem algum em francês, pode mandar para a gente. Para a gente passar para os nossos, outros inscritos no nosso blog. E se você gostou do nosso, da nossa aula, curta e compartilhe. E se você quiser, inscreva-se no nosso canal do Youtube. Au revoir! E se você quiser, inscreva-se no nosso canal do Youtube.